Olá pessoal, Feliz Natal para vocês e toda a família! No meu vídeo de hoje vou ensinar uma deliciosa farofa natalina. Essa vai surpreender a todos porque os ingredientes são super fáceis, mas deixa ela com um sabor incrível. Então vamos ao modo de preparo. Aqui eu tenho uma cebola grande que eu já cortei em cubinhos pequenos. Utilizei três talos de aipo, também cortado em cubinhos pequenos. E por fim vamos utilizar o nosso alho poró. Olha só, o alho poró você tira a finalização dele, o finalzinho dele e corta um tamanho assim, cortado em rodelas bem fininhas, como vocês estão vendo no vídeo. Então vamos para a nossa panela. Em uma frigideira com fogo bem baixinho, vamos colocar 120 gramas de manteiga, deixando derreter já junto com a nossa cebola. Quando estiver bem derretido, do jeito que vocês estão vendo, vocês vão tampar por mais ou menos uns 4 minutos, deixar abafadinho. E depois disso já é hora de destampar e vocês vão perceber que a cebola já está bem mais macia e esbranquiçada. Nesse momento pode colocar o alho poró de volta, já cortadinho em rodelas e o nosso aipo também. Dá uma misturadinha, deixa pegar gosto até que fique bem douradinha, como vocês estão vendo. Nesse momento já podemos colocar a nossa farinha de mandioca. Eu vou utilizar 2 xícaras, cada uma dela mede 250 ml. Olha só, coloca a farinha toda e aí você já vai misturar bem. Essa farofa fica uma delícia, ela fica bem soltinha, mas se você pressionar, você percebe que ela está molhadinha por dentro. Aí você já tempera com sal a gosto, mistura bem e logo em seguida vamos começar a colocar o nosso milho e depois as passas. As quantidades estarão abaixo do vídeo para vocês colocarem ou coloca a gosto. Mistura bem, olha que farofa linda e super diferente. Ela fica com um sabor incrível com esses verdes que nós colocamos do alho poró e o aipo, vai deixar muito gostoso. A nossa farofa já está pronta, vou transferir para um recipiente bem bonito que eu posso levar para a minha mesa. E aí vocês colocam o que vocês tiverem de melhor em suas casas para essa noite ficar ainda mais especial. Olha que belezura de farofa, quando você coloca você vê que ela está bem soltinha e olha como ela fica linda, com uma apresentação maravilhosa. E sabe o que é melhor de tudo? É o cheirinho que ela vai deixar na sua casa porque ela é muito gostosa. Então nesse momento eu vou me servir com um franguinho super gostoso que eu fiz aqui na minha casa e vou comer com essa farofa maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possam divulgar para todos os seus amigos e fazer uma ceia de Natal tão gostosa quanto a minha. Agora vamos à minha prova. Hum, que delícia! A minha receita chegou no final, manda para todo mundo e Feliz Natal para todos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau pessoal! Tchau! Tchau!